Eu não acredito que você vai num cruzeiro gay e ainda vai estar acompanhado com o Rony, que é tipo um Thor com bronzeamento artificial do tatuapé. Mas Johnny, você é o amor da minha vida. O Rony, ele nem faz mais bronzeamento, ele tá acabando com o fígado, ele tá tudo tostando. Vocês ainda mantém contato? Olha, como já diria a extinta banda Eva, é o final da Odisseia Terrestre. Pra mim, a-ca-bão. Não, não, peraí, Johnny, peraí, não precisa se precipitar. Bruno está com toda razão. Primeiro é preciso casar para depois separar, senão doutora Márcia não ganha. Eu te amo, Johnny. Eu te amo, eu pediria você em casamento hoje, se eu tivesse as alianças. Mas eu não tenho. Pediria? Eu tenho! O que é isso? Eu tenho! Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Aqui, ó, peraí, aqui, ó. Aqui, ó. Eu, 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 eu guardo as alianças na carteira do meu ex-casamento. Ó, Abinho. Que triste. Só eu que tô achando que ficou parecendo o que? Final brega de novela? Só falta parecer uma mocinha grávida aqui. É lindo, mas é que tá escrito Bruno e Karina. A Karina que me deixou que eu tô cansando. Nossa, não tem nada a ver, não. Eu, quando casei, o Nelson me deu uma aliança que tava escrito o nome do avô dele. É que era bicheiro, eu super certo o casamento. Johnny. Você, você quer casar comigo? Aceita, 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 aceita. Eu aceito sim. Eu aceito levar tuas roupas pro cruzeiro. Ai, bicho, obrigada. Ó, chegando lá, converte tudo pra dólar, que cruzeiro é terra de ninguém. As bichas vão ficar limpadas. Obrigada, obrigada. O que é isso, gente? Não quero um pio sobre isso aqui. Estela, só um instantinho, espera só um instantinho aqui, peraí. Não, 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 não preciso, eu morro de vergonha. Não quero. Parou. Você tava só amarrando o cadastro, que é isso? Amarrar o cadastro. Fala logo, desgraça. Só pra te dizer que enquanto o Binho estiver fora, quem vai dar aula aqui, quer você queira ou não, é quem, é ele, não sou eu. Não, não, peraí. Eu não tenho outra alternativa? Não, não tem. Preparados? Vem comigo. Vamo lá, todo mundo gritando, berrando pra aquecer os músicos, soltar esses músicos pra fora. Ridículo. Vamo lá. Vem comigo. Suazinega. Bandami. Suazine Saloni. Bandami, vai. Comberta X. Pasquim. Vai, vai. Seu dia eu quero pegar. Não consigo tomar. Ai. Tudo bem. Ai, 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 ai.